Eu vou tentar aqui, tá? Olha, Leandro, está dando certo? Agora está dando certo. Agora vamos ver se eu consigo... Tu está enxergando? Eles não vão te enxergar agora. Sim, mas está enxergando a apresentação. Sim, a apresentação tudo certo. Está certo. Então tá bom. Posso tocar? Pode sim. Está certo. Então, pessoal, eu combinei de fazer o seguinte, dar algumas dicas gerais e comparar as duas provas. Vocês vão ver que elas são... Em que pese as duas cobrarem filosofia do direito, a prova do Enad tem algumas questões que a diferencia da prova do AB. Então, vou dar umas dicas gerais, comparativos. Vou apresentar a prova do Enad para vocês. As questões de filosofia do direito. Acho que eu vou apresentar uma questão, passar para a prova da OAB, apresentar outra questão. Depois a gente pode tirar dúvidas e, se quiserem, a gente pode corrigir as outras duas questões que faltaram. Aliás, eu já passei para a professora Ana. Se vocês quiserem, pode ter acesso às questões também. E a gente encontra essas provas, tanto a do Enad quanto da OAB, na internet. Já fica uma grande dica, né? Isso, inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu dou isso como dica para a prova da OAB. Vale a pena vocês estudarem para a prova da OAB, mas também realizarem muitos dos exames que já foram aplicados. O exercício de realizar, de responder essas questões é muito importante, é muito importante para vocês aprenderem como fazer isso durante a prova. Eu mesmo, por exemplo, essa questão do Enad, eu estudo filosofia, do direito de filosofia, já há 20 anos. E me formei em direito em 97, mas comecei a estudar filosofia em 2000, 2003. E eu vejo que, muitas vezes, dependendo do tipo da formulação da questão, eu mesmo tenho alguma dificuldade. Porque essa linguagem concurseira, né? Essa linguagem das provas objetivas, nem sempre ela é fidedigna ao que a gente aprende na filosofia, estuda na filosofia. E a gente, ao mesmo tempo, tem condições de aprender essa linguagem específica dos concursos, ou das provas da OAB e do Enad, realizando as questões. Então, fica uma primeira dica. Então, primeiro, dicas gerais comparativo, a prova do Enad, questões de filosofia, a prova da OAB e questões de filosofia. Depois nós podemos fazer um bate-papo aí. Bom, dicas gerais para as provas. Primeira coisa, leia com atenção as instruções. E já vou dar o segundo ponto também. Use, assine o cartão resposta e use a caneta esferográfica, no caso do Enad, de tinta preta, e no caso da OAB, azul preta. E, aliás, a caneta deve ser fabricada em material transparente. Ou seja, tem uma BIC preta à mão, ou mais de uma, para responder essa prova. E isso não é assim, eu não falo gratuitamente. Eu lecionei na Universidade Luterana de Canoas durante 12 anos, e a gente participou de algumas provas do Enad. Então, muitas vezes os professores iam acompanhar os alunos lá no dia da realização da prova, e era muito comum os alunos chegarem sem a caneta preta BIC. E isso pode impossibilitar da pessoa realizar a prova. Isso vai ser um complicante. Então, muitas vezes, isso pode ser um diferencial. Às vezes a pessoa chega atrasada com a BIC azul, ou com uma caneta preta, mas não é transparente. Então, separem já antes da prova, tanto da OAB quanto do Enad, essas duas, três canetas, já mais de uma, né? Porque é comum, eu presenciei muitos alunos apurados na hora da prova sem caneta. E a gente, como professor, teve que ajudar eles lá, né? Então, evitem esse sufoco. Segundo, leiam a íntegra das questões. Porque, muitas vezes, mais especificamente ainda, na prova da OAB, ou mesmo na Enad, mas nas questões gerais, a resposta da questão se encontra ou no enunciado, ou você conjugando o enunciado da questão com um bom senso, né? Com uma cultura já anterior e um bom senso, bem formado, noções gerais de teoria do direito, ou filosofia do direito, você consegue responder. Isso, assim, eu que já respondi, vocês olhem no meu canal do YouTube lá, diversas questões, nem me lembro, acredito, mais de 30 questões da OAB, certamente, alguns daqueles livros que foram cobrados, eu ainda não havia lido, e mesmo assim, eu consegui responder elas satisfatoriamente, porque, claro, eu já tenho um estudo de filosofia, uma cultura geral, e mesmo que eu não leia, não tenha lido aquele autor, eu sei mais ou menos do que está sendo tratado, posso dar um exemplo aqui, não havia lido ainda uma obra que é O Federalista, que foi cobrado recentemente, eu acho que ano passado, no começo desse ano, na prova da OAB, não havia lido, mas eu sabia o que é separação dos poderes, o controle de freio e contrapesos, e uma série de coisas de direito constitucional e de teoria do direito, filosofia do direito, que me ajudaram a responder e acertar essa questão que foi formulada. Então, leia a íntegra da questão, você pode até ir descartando, leia com muita atenção, no caso da OAB, o enunciado da questão também, muitas vezes a resposta está ali já, e vá destacando já aquilo que você sabe o que é mais claramente errado. Mas chegue até a última questão, que isso pode ajudar bastante. Ana, às vezes eu escuto alguma coisa, se você quiser falar, é só me interromper. Boa, Ana. Não, Leandro, vou abrir aqui a câmera da TV. Realmente, eu estava olhando vários vídeos, inclusive olhei os teus, olhei de outros professores também, comentando tanto a prova da ordem quanto a UNAD, e todos dizem assim, sublinhe as palavras-chave do enunciado. No enunciado, no enunciado vai estar a dica para a resposta da questão. Se fala em positivismo, liga isso com o autor que está sendo solicitado. Eles sempre vão dando uns macetes. Perfeito. E como eu estava te comentando, o grande campeão da prova da ordem, inclusive eu fiz um vídeo agora, uns meses atrás, antes do dia 23 de outubro, que foi aplicada a prova da ordem na primeira etapa, dizendo assim, acho difícil cair no Herberto Bob de novo. Ele já tinha caído umas sete, oito vezes, e tinha sido cobrado no começo do ano. E, de novo, caiu o Norberto Bob, dia 23 de outubro. Achei que ia cair só ano que vem. E Norberto Bob é um dos autores. Você tem noções gerais de teoria do direito? Eu acho que é até por isso que cobram tanto ele. Você conhece essa questão da norma jurídica, o ordenamento jurídico, o conflito de antinomias, a integração do ordenamento jurídico, a questão da hierarquia das normas, da posteridade, especificidade. Você consegue resolver a questão, mesmo que você não tenha lido recentemente ou estudado detidamente o livro do Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bob. Então, você consegue alcançar satisfatoriamente ali, consegue acertar, com mais alguma dica do enunciado. Agora, é que nem eu disse, ler atentamente a questão e descartar aquilo que é claramente equivocado e usar um pouco de bom senso ajuda bastante. Agora, de fato, algumas provas são um pouco mais difíceis e a prova do Enad, como eu tinha te falado, eu achei bem mais técnica. A pessoa tem que ler e saber aquele autor. O enunciado dá algumas pistas, mas eu mesmo que li os dois autores que foram cobrados na última prova em 2018, li a teoria pura do direito, li do Kelsen, li o conceito de direito e cito muitas vezes, ainda assim tive dificuldades. Talvez pelo tipo de linguagem foi utilizada uma linguagem mais jurídica e a gente usa uma linguagem mais filosófica. Eu fiquei um pouco confuso com algumas alternativas. Mas, bom, vou mostrar para vocês isso nas próprias questões. O Enad é, como eu estava dizendo, por isso, mais técnico e exigente nas questões específicas. A filosofia, a prova do AB, muitas vezes a resposta está no enunciado e você tendo noções de filosofia, você consegue chegar à resposta da questão. Posso colocar também, assim, uma outra questão. Isso eu bati muito na Ubra quando eu lecionava, que a filosofia do direito, ela não ajuda apenas na resposta da questão de filosofia do direito. Mas você pega a prova do Enad, a primeira parte da prova do Enad, são questões gerais. E na OAB tem muitas questões de direitos humanos também, ou questões envolvendo teoria do Estado ou direito constitucional, que a filosofia do direito e a filosofia em geral pode ajudar muito, tanto numa boa resposta dissertativa, como fundamentar bem isso. A filosofia pode ajudar, mas também ela traz uma cultura geral que auxilia na resposta dessas questões. A prova do Enad, que a primeira parte são questões gerais, certamente a filosofia do direito, se você fez um estudo sério ao longo da faculdade, não só de autores, mas te tornou um filósofo, um pensador, ou começou a te tornar um pensador, você vai ter, mesmo que seja um curioso em filosofia, você vai ter mais facilidade de responder essas questões. O que envolve questões de formação geral, direitos humanos, teoria do Estado e etc. Bom, a prova do Enad aqui, que é que nem eu disse para vocês, eu dividi em duas partes. Primeiro a prova do Enad e uma questão, questões gerais sobre a prova do Enad e uma questão, depois a prova do AB. Então, em relação à prova do Enad, ela serve para medir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, no caso de vocês do curso de Direito, mas não só isso, eles vão cobrar também de vocês as habilidades, e isso quer dizer assim, você tem que ter interpretação de texto, saber, às vezes na prova do Enad tem muitas imagens também, tem questões de cultura geral do mundo, então vocês vão ter que associar o conteúdo do Direito com as habilidades de interpretação de texto e de conseguir de cultura geral, mas também associar isso à realidade brasileira e à realidade mundial. Se vocês pegarem depois o caderno da prova do Enad, tem disponível na internet do Direito, que foi de 2018, vocês vão ver que a primeira parte é mais essa questão de cultura geral e direitos humanos, muitos direitos humanos, e tanto uma interpretação de texto, mas quanto uma interpretação de contexto, tem muitas imagens, e se você não tem essa habilidade de conseguir fazer essa leitura para além das palavras, mas de compreender o que você está diante, você vai ter dificuldade. Não é só uma prova conteudista, talvez fosse a melhor forma de eu expressar o que eu estou tentando dizer, tanto a OAB quanto o Enad não são provas só conteudistas, você tem que ter o conteúdo, mas só isso não vai fazer com que você acerte a questão. Bom, a prova do Enad, essa do Direito, é a última que foi realizada, foi a de 2018, pelas minhas pesquisas aqui, foi cobrado 40 questões ao total, sendo 10 questões de formação geral, duas discursivas e oito objetivas, então tem que escrever, aqui tem, se eu não me engano, são 15 linhas o máximo por questão, você não pode ultrapassar, vai ser desconsiderado, e elas vão tratar de questões gerais. Como eu disse aqui, tem muitas gravuras e textos que você tem que interpretar, nessa parte geral. A filosofia do Direito, a filosofia em geral, se você aprendeu a refletir e a pensar, não se tornou apenas um consumidor daquilo que lhe é apresentado como conteúdo, como matéria, mas alguém que é capaz de exercer uma reflexão a respeito, você vai ter mais facilidade nessa parte. Segundo ponto, depois vem os conhecimentos específicos, do curso de Direito. E aí tem três questões discursivas também e 27 objetivas. Tem duas de 2018 que foram especificamente sobre filosofia do Direito, que eu trouxe para vocês aqui, uma sobre o Kelsen e sobre Hart, que são dois grandes clássicos do justpositivismo. Então, assim, são livros, A Teoria Pura do Direito de Kelsen e O Conselho de Direito de Hart, são dois grandes clássicos. Foi cobrado também Foucault em Vigiar e Punir. O Foucault, eu particularmente, na universidade, lecionava não em filosofia do Direito, mas em Antropologia e Sociologia, que era uma cadeira só. A gente estudava o Foucault. Então, o pessoal que frequentou Antropologia e Sociologia, certamente nessa questão conseguiria se sair. E como eu disse, por isso mesmo, você consegue, a partir da filosofia do Direito, enfrentar melhor essas questões de conhecimentos gerais, direitos humanos, direito constitucional e teoria geral do Estado. Bom, trouxe essa questão que é sobre o Kelsen. Nós podemos ver depois, tá? Do Enad. Vamos ver primeiro esse autor que eu adoro tanto, o Hart, que é a questão 29. Então, a gente vê essa questão 29 do Enad. Vamos ver como é que é a redação e como a gente pode fazer para respondê-la. Qual que é o slide, Leandro? Questão 29 do Enad, Direito 2018. O número não está me aparecendo aqui, eu tenho medo de travar a minha tela. É a questão 29, tá? Já coloquei. Então, diz a questão 29. Primeiro, esse aqui é o Enad, né? Que nem eu disse, eu, pelo menos, hoje ainda de tarde, eu reli essas questões e re-respondi elas, né? E coloco para vocês assim, eu fiz questão de responder sem ver o gabarito, né? Então, eu disse assim, ó, vou me testar nessas questões. Eu acertei as duas, mas confesso para vocês que não foi fácil. Eu, assim, poderia ter errado elas facilmente, né? Eu acho que é do Kelsen ainda mais fácil, mas essa aqui também. E mostro para vocês aonde eu fico com alguma dúvida e respondi ela sem ter certeza que eu estava acertando, apesar de depois ter acertado. E mostro para vocês o que me causou. Mas eu achei, Leandro, que as provas, as questões do Enad, elas são mais confusas, assim. Confusas. Eu vou ser exigentes, mas tu tem razão, são mais confusas. Vou te dizer por quê. Porque quando a gente, eu aplicava a prova na Ubra antes do Enad, muitas vezes a gente tinha como compromisso colocar questões no Enad. E muitas vezes, quando não era de filosofia do direito, era de cultura geral, eu mesmo não conseguia responder sem o gabarito, sabe? Porque é uma linguagem, uma interpretação e exige algumas habilidades que tu tem que estar treinado. Não é uma coisa, assim, que, sabe... Pô, e a gente tem uma formação, né? A gente está nessa estrada de filosofia de direito há um tempo, né, Leandro? Então, é puxado. Essa 29, eu consegui acertar, porque era de filosofia do direito, mas tem alguma linguagem, eu mostro para vocês, que me atrapalhou. Eu mostro para vocês aonde é. Segundo lugar, não achei que ela está respondida no enunciado. Em que pese, eu acho que é a melhor citação do Hart, eu já citei... Isso até tem em alguns vídeos meus no YouTube, inclusive, essa citação, mas já citei em alguns textos meus, porque eu acho que ele define a importância da filosofia do direito, né? E é um negócio, assim, é uma pérola, essa citação, ela não resolve na hora de responder a questão, diferentemente da OAB, que boa parte da questão já está no enunciado. Então, diz o enunciado dessa questão 29 sobre o conceito de direito de Herbert Hart. Poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas com tanta persistência e têm obtido respostas por parte de pensadores sérios de formas tão numerosas, variadas, estranhas e até paradoxais como a questão o que é o direito, diz o Hart, né? Isso é genial, porque como ele bem desenvolve depois no livro dele esse ponto, assim, nem na odontologia, na medicina, na matemática, os caras gastaram tanto tempo e rios de tinta para discutir o que é o direito. E por que isso do direito? Porque definir, segundo Hart, o que é o direito é definir já uma esfera de poder, né? O direito é ou não é justo? Se você associa o direito com a justiça, você já pendeu para um conceito de direito, aliás, já não seria justpositivista, inclusive, não seria nem do Hart, nem do Kelsen, e aí você tem um conceito material. Agora, se você diz que o direito é uma coisa específica dele próprio e é vinculado à vontade ou à coerção e está afastado do que seja justo ou justo por natureza, como eu estudo o direito natural ou a lei natural, você já foi para um outro lado, né? E isso é assim, tem efeitos não só teóricos, mas efeitos práticos nas nossas vidas enquanto cidadãos, né? É a antiga na de Sófocles, por exemplo, né? Uma lei injusta é lei, uma lei de Estado que seja injusta é lei, é a antiga na de Sófocles. Então, assim, o Hart, ele colocou muito bem o problema já no começo do livro dele. Vamos seguir com a questão, então. Considerando o marco da teoria analítica e o pensamento justpositivista de Herbert Hart, assinale a opção correta. Bom, já vai, eu acho que a prova da B são quatro alternativas, no Enad são cinco, né? Então, já é mais um, um, dois, três, quatro, cinco. Já é mais um complicante, né? Então, diz a primeira alternativa. ... ...conceituais e necessários. Bom, aí já é evidentemente errada essa alternativa A, porque o Hart, se você tem noções gerais, assim, né, do que seja justpositivismo e justnaturalismo, sabe que o Hart é justpositivista e que o justpositivista não mistura moral com direito, né? Desculpa, te interrompi, Ana? É que eu não estou te enxergando, então? Não. Tá. Aí, então, se você sabe, se você sabe disso, né, você já conseguiria excluir essa. A letra A é evidentemente equivocada, né? Pelo menos no que diz respeito aos justpositivistas, entre eles o Hart. e aonde está o erro aqui, incorpora a moralidade e até o Hart tem uma questão do moral que entra no direito, porque tem um capítulo, dois capítulos sobre direito e moral, né? Só que é o mínimo moral, o tuísmo, que ele vai falar, né? Então, a moralidade não é elemento conceitual necessário. Justiça e direito não necessariamente estão conectados para o Hart. Então, o A a gente pode desconsiderar. Letra B diz, o autor adota uma postura descritiva para compreender o direito que existe, afastando-se de uma abordagem idealizada do direito. Eu vou dizer assim, para mim, o problema é que eu estudo um autor que foi aluno do Hart, que se chama John Finnis, e ele tem uma vasta discussão entre prescrição e descrição. O que é descrição? Você pode escrever realidades, né? Mas realidades como o direito à política, ética, não são só, para esse autor que eu estudo, meramente descritivas. Por quê? São descritivas em que sentido? Você tem uma noção de bem que você está buscando. Ou seja, é melhor um direito justo ou injusto? Existem direitos justos? Existem direitos injustos? Então, aqui, quando eu estou falando assim, existe, eu estou no plano descritivo. Mas se eu digo assim, existe direito justo, sei lá, direito americano, vamos supor. Existe direito gravemente injusto, o direito nazista da Alemanha de 1930, 1940. Era gravemente injusto. Aquela lei de Nuremberg que fazia a discriminação racial. É gravemente injusto. Eu já estou fazendo um juízo de valor sobre o que é o direito aqui. Ou seja, eu estou botando um ideal que deve ser buscado. Se eu estou dizendo que esse direito é ruim, é gravemente justo, eu já estou, ao mesmo tempo, prescrevendo que o direito justo deve ser buscado ou que o direito injusto deve ser evitado. Eu já estou dando uma direção. Então, eu estou dando uma prescrição. O direito, aquela pergunta que o Hart fez, se eu respondesse assim, o direito deve ser justo. Eu não estou apenas descrevendo que o direito é justo ou injusto, mas eu estou dirigindo aquilo que eu gostaria que fosse, que o direito fosse justo. Eu estou fazendo uma prescrição. Mais do que isso, eu digo, o direito deve ser justo. Existem direitos que são injustos, mas a gente deveria reconduzi-los à justiça. logo, eu estou prescrevendo, dando uma diretriz para o direito, uma diretriz valorativa, axiológica, a gente poderia dizer, de juntar, de conectar o direito com a justiça, com a moralidade. O que acontece? O Hart, ele de fato afasta isso, que nem eu estava falando. Então, ele adota uma postura descritiva. Ele não está prescrevendo um direito justo, ele está descrevendo os direitos que existem. E ele, portanto, afasta essa abordagem idealizada do direito. Ou seja, o direito para ser direito, para responder aquela pergunta que ele formula no começo do livro, o que é direito, ele não necessariamente precisa ser conectado com a moralidade da justiça. Então, uma abordagem em que o direito é justo, ou que deveria, ou que deve ser justo, uma abordagem idealizada, prescritiva do direito, não é o caso de Hart. É o caso do autor do estudo, por exemplo, João Fines, que tem um livro que se chama Lei Natural e Direitos Naturais, em que ele diz que o direito deve buscar a justiça ou buscar se submeter à lei natural. O Hart, como um justo positivista, dizia que o fenômeno jurídico pode se afastar disso aí. Então, a letra B, ela, tipo assim, não é claramente correta. Eu não marcaria ela de plano. Pode ter uma alternativa que fosse mais certa que ela. Mas ela deixa em aberto a possibilidade de ser ela a alternativa correta. Vamos ver o que diz a letra C. O autor compreende que, para além das regras, o direito é constituído por princípios jurídicos, que são dimensões da justiça, equidade e moralidade. Bom, essa alternativa, quem conhece um pouco de teoria do direito sabe que o autor que se vincula aos princípios jurídicos é o Ronald Workin, que, inclusive, discutiu bastante com o Herbert Hart. Eu, particularmente, li a biografia do Hart, e o Hart, ele era professor de Oxford, foi nos Estados Unidos, conheceu o Dworkin, contada na biografia, encomendada pela mulher do Hart, e convidou o Dworkin para lecionar em Oxford, inclusive. Então, e a tese do Dworkin era que havia não apenas, o direito não era composto apenas de regras, mas também de princípios. E aí os dois debateram bastante lá, houve um diálogo Hart, do Dworkin, a respeito dessas questões das regras e dos princípios, que é muito famoso. Então, letra C não diz especificamente a Hart, que é o que o examinador está perguntando, mas diz respeito ao Dworkin. Vamos ver a letra D. Pode ser também, eu colocaria até aqui, talvez, talvez, talvez até Hall, em uma teoria da justiça, hein, Ana? Porque eu falo em equidade aqui, não moralidade, mas equidade. Bom, o Hall é moral, mas não é ético, né? Então, talvez desse para até colocar o Hall aqui. Leandro, só um pouquinho, para vocês terem uma ideia do quanto as questões do ENAD são questões complexas quando se trata de filosofia, sociologia, ou também de antropologia, porque é uma mistura, na verdade, porque aqui ele está trabalhando não só o autor que ele está cobrando, ele está trazendo outras teorias. Então, quer dizer, se você não sabe a distinção entre as teorias desses autores e sabe que um fala sobre tal questão, que é a questão da equidade, outro fala sobre moralidade, outro tem uma visão mais positivista do direito, como é o caso do Kelsing e do Hart, você se enrola, né? Então, existem palavras que começam a dar dicas, assim, né? E é essa questão que muitos professores que fazem análise das provas do ENAD chamam a atenção. O ENAD tem questões, assim, palavras que vão aparecendo como dicas ao longo da questão. O problema, né, Leandro, não sei se você concorda comigo, é que você precisa saber de muitas teorias para responder uma única questão. É verdade. você estava falando agora e até estava pensando, sabe? Assim como você também, a gente é do direito, mas também é da filosofia, e eu sou muito contra livros didáticos de filosofia, eu acho que filosofia a gente aprende lendo os filósofos, não bibliografias secundárias ou terciárias ou manuais, né? Mas você vai aprender Aristóteles, Hart ou Kelsen lendo eles, não lendo a respeito deles, né? Mas para essas provas aqui, tanto a da OAB quanto a do Enad, ter um esquema geral pode ajudar, porque que nem você diz, se você tiver um esquema geral e saber que do Orkin é associado a princípios jurídicos e o Hart é just positivista e o Kelsen é just, você já consegue excluir uma série de alternativas. Talvez ainda, não todas, mas você já se situa um pouco na questão. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante, é verdade. E aí, pegando essas pistas, aí você consegue se situar, né? Que nem eu disse, na OAB lá, muitas vezes, você mesmo não tendo lido a obra, mas tendo noções de filosofia, você consegue, a ideia deles é que você tem uma utilidade prática da filosofia na advocacia. Então, você sabendo, né? Aplicar aquilo ajuda, né? Aliás, uma das coisas que eu tinha em escritório de advocacia, dizia para os meus estagiários quando iam fazer a prova da OAB, na OAB não se cobra o que é o casamento e o que é o divórcio, mas como divorciar, né? É a aplicação daqueles conceitos. E o mesmo se aplica à filosofia. Você não vai perguntar o que é a justiça, mas como aplicar a justiça nos casos, assim. Então, o mesmo, como aplicar, melhor ainda, você, não basta você saber o que é a antinomia e como resolvê-la, mas resolver a antinomia, né? Que é a questão da superioridade, posteridade e especificidade da lei, né? Que é tratada, por exemplo, pelo Norberto Bobbio. Então, é uma aplicação daquele conceito. Evidentemente, para você saber divorciar, você tem que saber o que é casamento e o que é divórcio. Saber o que é importante. Mas, só o que eu tento mostrar é que esse conteúdo não é o suficiente. Você tem que saber aplicar, né? Me parece que a prova do AB é muito assim. A do Enad, talvez seja uma prova mais conceitual, mas, ao mesmo tempo, como você coloca, é mais complexa. Ele exige uma concatenação de uma série de teorias e de conceitos para você conseguir acertar. Se nós pudermos, vou passar para a letra D para não atrasar muito, né? Então, letra D. O autor exclui as regras de textura aberta do conceito de direito, pois elas permitem um espaço de abertura interpretativa incompatível com a segurança jurídica pretendida pelo positivismo. Olha, eu acho que nem o Kelsen exclui radicalmente, porque o Kelsen ainda abre um espaço lá no final da obra dele, quando ele vai falar do juiz, né? Porque o juiz vai julgar o caso em concreto, ele é a norma para o caso em concreto ali, que também tem muito da vontade do juiz na questão específica. Então, a interpretação não é incompatível nem com a segurança jurídica e nem com o positivismo. Então, me parece que é errado, tá? Letra E. O autor, para defender a objetividade do conceito de direito, bem como as ideias de segurança e previsibilidade, critica a atuação discricionária dos juízes e defende um sentido único para se interpretar o que é direito. Também, da mesma forma como a letra D, eu acho que se exclui. Então, como eu disse, a letra B, ela não é exatamente assim clara do rádio, mas, ao mesmo tempo, as alternativas, me parece que a letra B é a alternativa correta, tá? Então, o autor adota uma postura descritiva para compreender o direito que existe afastando-se de uma abordagem idealizada do direito. Então, a gente pode excluir algumas que são claramente equivocadas, mas, tipo assim, a letra B, ela não é claramente o rádio, mas também é a que dentro dessas alternativas que a gente tem, se tivesse uma mais certa, eu ia nela. É isso que eu queria dizer, né? Mas, ela não contraria o rádio, né? Não sei se você acrescentaria alguma coisa. Não, pode seguir, Leandro. Certo. Bom, então, quanto à questão da OAB, já, né? Aí, eu já vou passar para a OAB, dar uma analisada numa questão da OAB que foi aplicada agora e dar algumas dicas aí a respeito da prova da OAB também, né? A gente já vem trabalhando nisso, mas, depois, se quiserem, a gente retoma essas outras questões. Então, a OAB, ela, na primeira fase, ela tem 80 questões objetivas, né? Uma grande dica que eu posso dizer para vocês, que já acabei de mencionar, tanto na segunda fase, na segunda fase, isso é mais claro, mas também na primeira fase, assim, desde que eu mesmo prestei a prova da OAB lá em 1997, eu acho, tá? Ficou claro que você estudar e tirar 10 da universidade, ou seja, estagiários, assim, tiravam entre nota 8 e nota 10 na universidade e chegaram no final da universidade sem fazer estágios e aí, no último semestre, procuraram o meu escritório, começaram a fazer estágio comigo e foram fazer a prova da OAB antes de ter uma prática e reprovavam na prova da OAB, porque eles tinham muita teoria, mas pouca aplicação da teoria. Então, a primeira coisa na prova da OAB, um estágio, um estágio de advocacia ajuda bastante se você peticionar e aplicar aquela área na sua prática. Ajuda muito, ajuda muito mesmo, porque, que nem eu disse, não basta saber o que é divórcio, você tem que saber divorciar, e você vai aprender a divorciar fazendo ações de divórcio, realizando. Eu passei na prova da OAB e fui fazer estágio. Caiu uma peça que eu tinha feito no ano anterior no meu estágio, caiu para mim na prova da OAB. O estagiário, o meu estagiário, na época que eu estou me referindo, é a mesma coisa. Ele fez no meu escritório embargos infringentes, foi fazer a prova da OAB, caiu para ele embargos infringentes, que é um recurso de direito civil, de processo civil. Então, assim, é um grande estudar, ser um estudante dedicado, é importante, mas na prova da OAB, especificamente, também aplicar esse conhecimento no estágio é muito importante. Segundo, aqui está a distribuição das questões, o edital não especifica muitas vezes o que vai cair, a quantidade de cada questão, assim como eu acho um problema também, para quem quer estudar filosofia do direito, ele não diz quais são as alturas que serão cobradas. Então, praticamente, cai toda a filosofia do direito, que, como eu disse, corrigindo, corrigindo em muitos anos de provas de filosofia do direito e colocando no meu canal do YouTube, tem muitos estudos altos que eu mesmo não havia outra obra, já tinha lido aquele autor, mas aquela obra específica não tinha lido ainda, né? Então, nesse sentido, é um pouco complicado, assim, você estudar filosofia do direito. Então, tem matérias que caem mais, né? Ética profissional, constitucional, civil, processo civil, direito administrativo, penal, trabalho e processo de trabalho, mas tem outras matérias que caem em duas questões, entre a filosofia do direito, direitos humanos, direito de segurança ambiental, ECA e co-defesa do consumidor. Essas últimas questões, a filosofia do direito, especificamente, desde que foi incluído nas provas da OAB, ela caiu sempre em duas questões. A maior parte do que foi cobrado foi em Norberto Bóbio, já foi cobrado em Norberto Bóbio ou na era dos direitos, uma positividade jurídica, mas normalmente é teoria do ordenamento jurídico, tá? Normalmente é isso aí que é cobrado, porque tem uma aplicação prática super, assim, né? É uma matéria super prática. O que que eu digo, assim? É difícil você pensar assim, agora eu quero estudar seriamente filosofia do direito para a prova da OAB. Vou começar a ler o quê? Pô, você vai ter que ler praticamente, praticamente não. Você teria que ler todos os autores de filosofia do direito, né? Nem eu saberia, todos que podem ser cobrados, às vezes eu descubro coisa nova na prova da OAB, nem eu disse pra vocês, todas as obras desses autores, então, eu não tô desestimulando vocês a estudarem filosofia do direito, pelo contrário, eu amo filosofia do direito e eu acho que tem uma aplicação prática na vida de vocês enquanto profissionais do direito, seja advogado, promotor ou juiz, né? Os outros também, mas esses mais especificamente, né? A filosofia do direito pode fazer um diferencial na prática profissional de vocês. Agora, pra responder a prova da OAB, que nem a gente tava falando aí, prestar atenção no enunciado, prestar atenção na formulação das alternativas, procurar essas pistas que a professora Ana falou, muitas vezes na OAB a questão já está respondida no enunciado, que nem a gente vai ver, né? Ter noções gerais de filosofia no mapa desses autores certamente ajuda você a acertar a questão, né? Elas não são questões difíceis. Segundo, pra qualquer dessas provas você fizer um exercício que é responder as provas anteriores que é muito importante. Se você fizer isso, você vai aprender a linguagem do examinador e você vai identificar mais facilmente com a autista e as aleadilhas que tem também. Leandro, assim, eu estava vendo os autores que a gente trabalha, que são cobrados na prova da OAB, né? Em filosofia do direito e eu acho que nem todos esses autores a gente consegue trabalhar dentro do curso de direito. Não. Não. A gente não vê todos esses autores mesmo passando por todas as disciplinas e tentando recuperar todas as disciplinas. Eu levantei alguns autores, por exemplo, a gente vê Hobbes, mas a gente não vê fundo Ana Arendt, por exemplo. É uma autora que ela fica, às vezes, de uma forma mais secundária ou, às vezes, quando vai falar... O primeiro que vê, ela tem muitas obras, né, Ana? É muitas obras ou, às vezes, quando tu vai falar de anos, origens do totalitarismo. Isso aí. Mas é uma questão muito específica, assim, né? Porque tu está falando da questão internacional. O Hart, você falou aqui, a gente vê na filosofia do direito, do Orkin, essa discussão entre regras e princípios, é o que a gente vê também em teoria constitucional, analisa isso também. Kant, Miguel Reale, por exemplo, veio lá a introdução à ciência do direito, Rousseau. Stuart Mill não é um autor que nós estudamos em direito. Nós não olhamos de uma forma mais detalhada para esse autor. A gente fala do utilitarismo, assim como a gente fala dessas questões quando está tratando um pouco sobre justiça, mas nós não analisamos especificamente isso, né, Leandro? Perfeito. Eu mesmo, Stuart Mill, eu fui ler faz uns três anos só, dois, três anos, agora no meio da pandemia. Então, imagina lá, quando eu fiz a prova com a B, eu não sabia, não tinha lido o utilitarismo, nem, né? Então, realmente, tem essas questões aí. Agora, ao meu tempo, Ana, essas questões de duas disciplinas, de duas questões, essas disciplinas de duas questões, eu não acho que a gente deva descartar, porque você já pensou que se você vai descartar a filosofia, direitos humanos, direitos internacionais, direitos ambientais, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem 12 acertos que você poderia ter que você vai prezar, né? Então, a minha sugestão é, de fato, fazer como exercício as provas anteriores e tentar aprender, né? Se a gente, hoje, o nosso debate aqui dá uma ideia de, de repente, fazer um mapa, um mapa também desses autores e principais palavras faladas de cada autor, isso certamente é doido. Eu acho que o mapa mental, assim, o que é a principal ideia de cada autor é interessante. É. Isso dá para fazer, o pessoal pode fazer, não depende de um professor, Hoje está tudo disponível na internet, né? Então, se o cara fizer uma pesquisa, pegando esses principais autores aí, vai colocando principais ideias, o cara consegue. bom, minha sugestão é passar para uma questão da prova da UAB que foi aplicada agora em 23 de outubro. Aqui a nona questão, tudo em uma córnea e a outra sobre os bóbulos. Tu lembra qual que é a questão? Eu botei no data show, tá? Tem a prova da UAB, vai aparecer uma UABzinho embaixo, é depois desse quadro das disciplinas que eu não sei o que está aparecendo para vocês, é a UAB. Então, diz o seguinte, esse livro, inclusive, retórico do Estado de Direito, eu lia nas minhas disciplinas de introdução ao Estado de Direito 2, que seria a hermenêutica, de interpretação e retórico do direito. Nós não temos mais essa disciplina, Leandro. Ela era uma disciplina que tinha quatro créditos, depois foi para dois, e hoje esse conteúdo de hermenêutica jurídica está dentro da parte de direito constitucional e um pouco em filosofia do direito. Isso aconteceu na UAB também, isso aconteceu, a mesma coisa. Durante, bom, ela se chamava introdução ao estudo do direito, depois, aí tinha um e dois, e depois virou a teoria do direito um e dois, e depois a teoria do direito virou uma filosofia do direito, então uma disciplina de dois créditos, eu acho, e a hermenêutica misturou com o direito constitucional. Aconteceu a mesma coisa em termos de corrida. Bom, mas é um livro, esse é o livro que eu recomendo, é um livro, eu considero, não considero um livro difícil, o problema dele é que ele está esgotado em português, mas eu tenho PDFs de interesse, é um arquivo meio grande que foi escaneado há muitos anos, e como eu usava na minha aula, eu tinha PDFs para poder passar para os alunos e o livro está esgotado, mas é um livro excelente a nível mundial, eu mesmo, assim, é um dos melhores a nível de mundo, eu mesmo estudei esse livro no meu mestrado em 2000, quando eu estava fazendo as disciplinas de graduação do direito com o meu orientador de mestrado em 2005, 2006, 2007, a gente leu esse livro na graduação da URGS lá, e, assim, foi uma discussão excelente, fica a minha sugestão, ele vai ensinar como a pessoa deve argumentar apropriadamente perante o Estado de direito, desculpa, como deve argumentar apropriadamente o direito, e a tese dele é que a argumentação correta é fundamental para o Estado de direito, ou seja, é um princípio da legalidade argumentativa, assim, não basta você ter a regra e se ter a regra, você deve argumentar apropriadamente de acordo com a regra, dizer, então, tem um papel prático fundamental. Bom, fiz o enunciado aqui, juízes e jurídicas, ademais, nada, mas o que tem a minha 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 e como reduzir o volume ao mestrado? Alô? Eu te escuto, Leandro. Tá certo, eu vou achar um pouco do meu volume aqui, só para ver se eu diminuo a minha minha para mim, porque eu estou me ouvindo a mim mesmo. questão número nove, juízes e juristas, ademais, são muito mal aparelhados para fazer esse tipo de avaliação consequencialista, em comparação com o braço executivo do governo ou mesmo do legislador. Bom, essa discussão é atualíssima, qual é o papel do juiz e dos juristas? É administrar a sociedade, é prever quais as consequências sociais que vão adivir daquela decisão que ele está dando dentro de um processo, ou seja, um juiz deve se importar com as consequências para a sociedade ou com as consequências para o próprio direito. E, afinal, é o papel executivo, legislativo e judiciário. Essa aqui é a discussão com o ativismo judicial, por exemplo, dos juízes querendo modificar a sociedade a partir das decisões judiciais. Então, segue, opa, deixa eu voltar aqui, segue o enunciado. Niu McCormick, em seu livro Retórica e o Estado de Direito, afirma que um certo tipo de raciocínio consequencialista tem importância decisiva na justificação das decisões jurídicas. Contudo, ele reconhece que há dificuldades para se adotar essa postura consequencialista. Então, a primeira parte do enunciado dá a pista, para quem leu o McCormick. A segunda, e uma certa dúvida, por quê? Diz assim, olha a primeira parte, como já está dando alguma pista. Juízes e juristas, ademais, são muito mal aparelhados para fazer esse tipo de avaliação consequencialista, em comparação com o braço executivo do governo ou mesmo com o legislador. Ou seja, os juízes e os juristas, eles, em que pesem a querer avaliar as consequências para a sociedade de uma decisão judicial, eles não têm a condição de fazer isso. Isso quem pode fazer melhor é o executivo e o legislativo, o legislador e o executivo. Mesmo que você não tenha lido o retórico de estado de direito, você, você, você tiver a par dessa decisão do ativismo judicial e das consequências do ativismo judicial, né, para o direito e para a sociedade, e como juízes e consequencialistas lidam com isso, você já consegue mais ou menos entender o que está acontecendo nessa questão aqui, se você tiver uma cultura jurídica também, né, vamos ver essa questão aqui. Não, não, lá do Enad, diz a primeira, a dificuldade está na extensão das consequências que os juízes devem considerar e nas bases sociais que eles devem avaliá-las. Bom, isso poderia, poderia, como eu disse, né, não é que o McCormick seja contra as consequências, né, ele é contra as consequências para a sociedade. É tipo assim, consequências jurídicas daquilo que está sendo julgado são fundamentais, o juízes devem pensar quais são as consequências jurídicas daquela decisão, aliás, essa é a base fundamental para se criar um precedente judicial, ele vai considerar as consequências jurídicas dessa decisão e firmar algo ali que seja relevante para o direito. Contudo, se o juiz vai modificar a sociedade, aí é outra coisa, se o juiz vai criar crime, se o juiz vai legislar em matéria criminal, que nem a gente sabe que aconteceu, se o juiz vai... A gente tem várias situações de ativismo judicial no direito tributário, por exemplo, meus colegas que trabalham no direito tributário dizem que o STF está sendo ativista em termos jurídicos, criando jurisprudência a fim de melhorar a situação do fisco, contrariamente à lei, e piorar a situação do contribuinte. Então, está criando dificuldades para o contribuinte que não existem nem na Constituição nem na lei, mas a gente vê isso em matéria criminal, a gente vê isso em uma série de questões, hoje em dia, mais que nunca, a gente vê que isso é um excesso, e uma das discussões do ativismo judicial é que esse excesso, ele está invadindo a seara do poder legislativo ou do poder executivo, ou seja, quando o juiz distribui saúde, remédios ou leitos hospitalares ou creches, ele está entrando nas políticas públicas de saúde e de educação. Quando o juiz legisla em matéria criminal, como aconteceu recentemente, um crime de homofobia pelo STF, onde o poder judiciário é um lei de matéria criminal, ele está invadindo a seara do poder legislativo. Então, o que a gente está falando aqui, que o juiz e o que o Nil Macor tem, o juiz, deve ter uma consideração das consequências que são os direitos, não para a sociedade. Não é um problema de ser consequencialista, mas ser consequencialista social, como eu ia dizer assim, ser esse consequencialista que invade no poder executivo e invade as instituições legislativas. Isso, o Nil Macor seria um problema para o Estado de Direito. Vamos ver o que diz a letra B. Então, a letra A dá para a gente deixar em aberto. Eu, como conheço, já achei que fechava a palavra dele, mas vamos deixar em aberto, vamos deixar na dúvida. Letra B. É difícil fazer uma análise isenta, pois as convicções religiosas de um juiz ou fazem retar as consequências de suas decisões nos termos de sua cosmovisão. Ou seja, aqui já não. A gente achar que o Nil Macor vai sustentar que as convicções religiosas do juiz devem influenciar na decisão, isso me parece claramente equivocado no estado laico. Não precisa nem saber o que é o Nil Macor mas se o Estado é laico, a gente sabe que na razão pública e nas decisões judiciais as convicções religiosas devem ser afastadas e devem ser afastadas em um atamento jurídico no caso do caso judicial. Leandro, tem uma aluna que quer fazer uma pergunta. Por favor. Por relação ali à alternativa a... Tu pode vir mais aqui? Tá, fala, fala. Por relação à alternativa a... Estou ouvindo. Isso é um tema que está sendo discutido em vários países, principalmente aqueles com uma Constituição que é amplamente social, né? E eu acho também dentro do Brasil, se não me engano, a Botelho estaria defendendo isso. Digamos que o judiciário ele poderia atuar nesse papel que está sendo investigado para a alternativa A, né? Em face à ausência do executivo e do legislativo. Sim, sim. Não sei, mas será que poderia... Por omissão, né? Isso, pela omissão do legislativo e executivo. Bom, eu entendi. Tipo assim, ficou um pouco distante, mas eu acho que eu entendi pelo que eu conheço dessa discussão. Você está dizendo que é uma questão de direitos cristais e que tem alguns países que têm mais direitos cristais, né? Eu vou te dizer assim, na obra do McCormick, especificamente, não sei exatamente a questão do que ele até porque ele é um juísta do Commonwealth, ele estudou direito com o Hark, inclusive, em Oxford, estudou, fez o documento com o Hart em Oxford, mas ele é esse processo. Então, eles têm uma constituição que são subjetudinária e levam em consideração para a aplicação das consequências, exatamente isso que eu te falei. Em termos específicos, não da prova do AB, mas do ativismo judicial, que eu associei com a questão aqui, que eu acho que o McCormick dá um fundamento filosófico para se afastar o judicial em que ele me faz essa questão, eu te diria que se a gente não tomar cuidado, o judiciário vai virar um muro das lamentações, porque o que eu quero dizer, né? Tudo que você se queixar, que tiver uma queixa, que está garantido na Constituição, seja programaticamente, seja naquele plano prescritivo que eu mencionava anteriormente, que é algo a ser buscado, mas que ainda não foi alcançado, como um valor, que está ali para ser otimizado nas circunstâncias, eu posso, do meu ponto de vista, mas eu estou falando isso e posso citar como referência bibliográfica o próprio McCormick, o juiz não tem condições de fazer isso. Eu posso até discutir ativismo judicial contigo, eu coincidentemente eu participei de um grupo de pesquisa esse ano com o pessoal da Universidade de Coimbra e muitos professores aqui do Brasil que estudaram doutorado lá em Coimbra em que a gente tratou do ativismo judicial e semana passada a gente teve um evento na sexta sobre esse tema e na semana retrasada a gente fez duas lives que eu coloquei lá no meu canal e eu sugiro até você dar uma olhadinha que isso está bem discutido lá, né? Eu também gravei com um colega que é o Conrado Kurtz que é desembargador aqui do TJRS algumas lives inclusive a Ana participou também do nosso programa lá que é Direito e Filosofia Filosofia e Direito né, Ana? E Diálogos em Filosofia e Direito e foi excelente bate-papo está lá no canal também recomendo esse mas tem vários colegas que falaram sobre ativismo judicial então eu recomendo esses vídeos da minha parte eu posso até discutir com vocês depois a gente vai fugir um pouquinho da prova da OAB mas eu estou com esse assunto na flor da pele porque estudamos o semestre e debatemos semana passada com várias pessoas inclusive abertas, né? E eu acho que o juiz e o STF não tem condições de fazer isso seja por uma questão de harmonia entre os poderes, né? e não só constitucionalmente mas acaba que acaba que eles acabam ultrapassando a própria capacidade de elaborar políticas públicas nas lives eu dei um exemplo que por exemplo o direito à saúde que era tratado como se você for ver no tanto direito à educação superior quanto à saúde na constituição são normas claramente programáticas né? é dentro do possível, né? Então é assim vamos progredir nesse sentido é um norte que é um valor a ser buscado assim é uma direção a ser otimizada e a saúde especificamente na constituição ela é garantida mediante políticas públicas ela não é que todo mundo tem direito a tudo todos os brasileiros tem direito a políticas públicas de saúde e eu não sou contra o SUS pelo contrário sou a favor e tomara que melhore muito o SUS salvou a nossa vida agora na pandemia e na quarentena distribuindo vacinas gratuitas pra todos nós poderia ter sido melhor não tô dizendo né? mas eu acho só mostra a importância de um sistema de saúde público e gratuito e de acesso universal não é isso que eu tô dizendo só que por exemplo com a questão dos leitos hospitalares como que um juiz vai decidir quem é que vai ocupar aqueles leitos hospitalares como eu já discuti com alguns colegas que defendiam essa distribuição de saúde pelo judiciário o cobertor é curto muitas vezes você tem numa cidade sei lá num hospital 20 leitos e todos estão ocupados como é que o juiz vai decidir que um daqueles doentes deve ser retirado do leito ele vai dar alta pra pessoa se não tem mais ele vai dar alta pra aquilo ali o que que acontece aí você pode dizer ah professor mas tem que aumentar o orçamento etc e tal tanto essa questão da saúde essa questão dos leitos hospitalares mas essa aí especificamente mas tinha também questões de presídio creches vagas em creches o que que eu vi na prática lecionando 12 anos eu tinha muitos alunos lá na UBRA que eram um pessoal do executivo municipal era assim prefeito vice-prefeito ou era secretário de alguma coisa o que que o pessoal começou a fazer eles começaram a pegar essas decisões judiciais e usar elas pra fugir da lei de responsabilidade fiscal eles disseram assim ô professor isso aí era um problema agora virou a solução pra gente porque a gente a gente gasta em saúde sem se submeter à responsabilidade fiscal e depois alega que cumpriu uma ordem judicial então e outro problema também né que a gente via muitas vezes e o que acontece até os dias de hoje né muitas vezes a pessoa pelo fato de ter um advogado ingressar na justiça consegue um tratamento de saúde caríssimo milionário e o muitas a maior parte das pessoas que não ingressa na justiça e não tem essa cultura de processar e buscar na justiça acaba ficando sem um tratamento de saúde que é muito mais básico então o problema é que é melhor que tenhamos uma saúde universal e de acesso a todos e de melhor qualidade só que não é o poder judiciário que pode administrar isso nem o orçamento público né seja saúde creche educação e etc e tal então como diz o McCormick ali que é o que a gente está trabalhando né o fato do juiz se arrogar essa pretensão faz com que isso acabe isso acabe colocando ele fora do contexto porque não tem como medir as consequências da sua decisão as consequências sociais da sua decisão ele vai tirar por exemplo dinheiro dinheiro do saneamento básico e criar muitos outros problemas de saúde e não o administrador da máquina pública então se a gente enxergar só sobre o ponto de vista do direito subjetivo de quem bate as portas do judiciário talvez faça algum sentido mas isso vai trazer graves consequências financeiras e políticas para a nossa sociedade quanto ao caso da homofobia por extensão é um problema ainda mais grave porque existe um princípio de direito humano que está na declaração universal dos direitos humanos da ONU de 1948 em outras declarações e na nossa constituição federal tanto no artigo 2º que separa os poderes em executivo legislativo e judiciário e quanto no artigo 5º que é uma cláusula Petra e nos seus incisos prevê o princípio da legalidade e o princípio da nula pena se elege ou seja não existe um crime sem uma prévia lei que o comine e tipifique uma medida específica da pena então e isso é por lei e isso é um direito humano um direito fundamental garantido a todos os cidadãos que eles não serão punidos por crimes nesse sentido aliás eu lia uma prova hoje eu acho que eu lia a prova do ENAD em termos de direito constitucional e eles estavam lá assim elogiando esse princípio né a prova de 2018 então criar um crime por analogia é uma coisa que arrepia em termos de direitos humanos né em que pese ter boas intenções né então mas é um passo que o judiciário não deveria dar aquele que que cria a lei não deve ser o mesmo que julga né esse é um passo perigoso em termos de separações de poderes desde Montesquieu que que separou né em executivo legislativo e poder de julgar ou hoje em dia o poder judiciário e o poder judiciário ele não deve criar as leis ele deve ser imudecido e deve ser controlado mediante a sua condição de julgar de acordo com as leis senão nenhum outro poder é capaz de manejá-lo né de nulificá-lo ou seja segundo Montesquieu estaríamos sempre sob o medo de perder a liberdade se o poder judiciário pode fazer o que quiser e legislar e julgar também mas eu posso discutir depois não gostaria de tomar mais tempo aqui já estou chegando aqui tem mais duas alternativas se não foi o suficiente posso discutir contigo depois e acho uma discussão muito interessante e pertinente para os dias de hoje letra C é preciso decidir com base nos textos legais e é impossível fazer juízos consequencialistas a partir daquilo que dizem as normas jurídicas é preciso decidir com base nos textos legais e sim é verdadeiro e é impossível fazer juízos consequencialistas a partir daquilo que dizem as normas jurídicas como dizia o próprio enunciado o problema é uma questão da extensão do consequencialismo não de que o o o ele é contra o consequencialismo ele é a favor de que o juiz leve em consideração as consequências para o direito mas não as consequências para a sociedade da sua decisão é que levar em consideração as consequências para o direito é estar dentro daquela que o Kelsen chamava da pirâmide normativa é estar dentro de um sistema jurídico agora levar em consideração as consequências para a sociedade é decidir não de maneira jurídica mas de maneira política é fugir da pirâmide normativa é instituir uma nova ordem jurídica e isso é um problema grave eu acho que nessa discussão também é acho que é importante a gente falar do Kelsen porque o Kelsen também chama atenção com relação a isso quando ele fala da moldura quando ele fala da interpretação autêntica e não autêntica daqueles órgãos políticos que estão ali envolvidos com o direito ele faz uma separação de quem descreve o direito quem aplica o direito então essas questões também são importantes para que a gente consiga entender por onde esses autores que trabalham de uma forma mais positivista o direito conseguem caminhar né Leandro olha professora Ana concordo plenamente contigo tanto autores positivistas quanto jus naturalistas eles têm alguma resistência a essa questão de ativismo judicial eu acho que o que a gente vê é o neoconstitucionalismo que dá um suporte para o ativismo judicial no Brasil e pelo que eu por exemplo tenho um amigo Pablo Mioso fez o doutorado dele na Alemanha defendeu ano passado publicou um livro em alemão inclusive a respeito na Alemanha o Robert Alex por exemplo ele não sustenta neoconstitucionalismo ou principiologia para direitos sociais isso é curioso ele se adstringe a outros temas sabe mas não os direitos sociais então aqui no Brasil entrou o neoconstitucionalismo e o apelo a princípios como um suporte para desenvolvimento de direitos sociais mas o ativismo judicial já ultrapassou essa questão da distribuição de direitos sociais já também alcançou a questão das pautas das minorias e também agora mais recentemente essa questão de não apenas distribuir direitos sociais ou proibir algumas condutas ou por exemplo havia a questão da liberação do aborto ou pelo menos do aborto dos anencefalos houve uma discussão e um julgamento para a liberação das drogas que foi julgado improcedente mas o STF julgou ou uma série de questões assim mas hoje em dia já é uma pauta positiva de criar legislação inclusive em termos de matérias criminais e isso eu acho que pelo que os meus amigos estudiosos de Alex dizem não era a ideia dele inicial e eu concordo plenamente contigo é necessário ter uma visão ampla aliás gostaria muito de agradecer foi a gente teve uma até pelo tipo de aula uma única pergunta mas assim foi maravilhosa a pergunta porque a aluna que me perguntou eu não estou conseguindo enxergar ela estou enxergando a minha questão aqui eu não sei se ela concorda ou discorda de mim da minha pessoa aqui da minha tese aqui ou da tese do McCormick ou concorda ou discorda da senhora contudo fica clara a importância da filosofia do direito para o direito hoje em dia você não consegue ser um bom jurista você não consegue entender esses problemas que estão no dia a dia dos juristas que são os problemas interessantes do direito se você não tiver um suporte filosófico seja concordando com o ativismo judicial seja discordando se você não tem essa base filosófica você não sabe nem o que está falando você não tem nem argumentos e isso acaba transparecendo no trabalho da pessoa na qualidade do trabalho e até mesmo nos arrasoados então fica clara a importância da filosofia do direito mais do que ser cobrada na prova da OAB é ela que consegue trazer essa qualidade para o serviço do juiz do advogado e do promotor eu acho que os meus alunos de filosofia do direito e ética esse semestre eles estão mais ou menos no conteúdo ali que fala sobre neocondicionalismo e pós-positivismo a gente entra nessas discussões do duor e entra nas discussões relacionadas a princípios e regras e essas decisões eu acho que realmente o Brasil confunde um pouco todas essas questões sabe e aí esse excesso de ativismo muitas vezes também confunde a forma como a sociedade passa a se organizar e decidir algumas questões que são mais polêmicas mais complexas talvez até porque há omissão de um poder que seria o responsável por fazer essa tarefa de construção de normas de organização do ordenamento jurídico como um todo e não aquele que julga fazer isso né Leandro nesse sentido eu concordo contigo que nós não olhamos da maneira correta para essas questões que foram tratadas de uma maneira diferente pelos europeus por exemplo pelos norte-americanos quando se trata de um neocondicionalismo ou do que eles consideram também de pós-positivismo perfeito o problema não é não é a matéria das questões por exemplo que nem eu disse o problema não é o direito à saúde todos nós queríamos um SUS forte universal e que pudesse prover uma saúde assim de primeiro mundo para todos os brasileiros né o problema me parece é a atribuição a quem isso compete e como traz uma córmica aqui será que juízes tem capacidade de fazer isso tem dois problemas primeiro eles tem uma questão constitucional de separação dos poderes e segundo tem um problema prático que é a extensão do que eles são capazes de decidir né por exemplo sobre políticas públicas e isso vai trazer consequências para a sociedade que nem eles mesmo quando estão decidindo tem condições de avaliar essa é a tese que está inclusive no enunciar da questão né então me parece que é essa questão agora com certeza a filosofia do direito não é o direito nem o direito constitucional que conseguem responder essas questões concordando ou discordando da minha pessoa da senhora ou do Neil McCormick é a filosofia do direito né isso eu acho que a gente consegue chegar no consenso né sabe acho que a filosofia do direito é o caminho para isso aí né e aí claro vai ter argumentos melhores ou né e mais verdadeiros ou mais acertados né e aí depende do da argumentação né e assim do convencimento que a gente pode ter a última alternativa encerrando a correção dessa questão é o juízo consequencialista se adequa ao sistema de direito romano germânico mas não ao direito consuetudinário portanto é muito difícil tornar um padrão universal bom isso em nenhum momento foi falado que nem a professora falou né ali no enunciado não tem pista sobre isso aí em realidade eu que li reiterado às vezes esse livro que lecionava com base dele alguns semestres sei que ele entende que o sistema consuetudinário e o sistema romano germânico estão caminhando em virtude da em virtude da dessa globalização eles estão caminhando para uma unidade assim o tanto o direito anglo-saxão está se aproximando do romano germânico quanto o romano germânico o brasileiro por exemplo está se aproximando do direito consuetudinário aliás evidência disso vocês devem saber é a importância da jurisprudência da súmula súmula vinculante e dos precedentes judiciais que agora no CPC passam a ser fonte do direito também do direito brasileiro que são características do direito consuetudinário do costume judicial da Inglaterra que passou a integrar agora também o direito brasileiro que cada vez mais são valorizados no direito brasileiro agora aqui o McCormick de novo chamando a atenção destaca que seja a súmula súmula vinculante jurisprudência e precedente judicial ela pode levar em consideração algo na sua decisão e criar um novo precedente judicial que é uma boa avaliação das consequências para o direito agora toda vez que o poder judiciário extrapola o direito e cai na seara política eu não estou falando política partidária mas em valores políticos que não estão ainda não só constitucionalizados mas regulados pela legislação infraconstitucional isso pode ser sempre um problema segundo o McCormick e eu concordo com ele então a letra D é equivocada logo resta a letra A que já suspeitávamos ser a correta que diz a dificuldade está na extensão das consequências que os juízes devem considerar e nas bases sobre as quais eles devem avaliá-las e tem uma outra aqui do Norberto Bobbio se vocês quiserem eu posso debater com vocês diante do adiantado da hora deixo na liberdade de vocês boa sorte nas provas e muito obrigado pela oportunidade então se eu pudesse vê-los aqui estou enxergando vocês agora eu estava enxergando só o meu então se quiserem discutir estou tranquilo aqui para uma discussão aí você a professora Ana que decide os caminhos que vamos traçar agora obrigado Leandro pela tua análise e toda essa tua preocupação também esclarecer a importância desses autores que são autores alguns conhecidos dos alunos de direito mas outros também que não são aqueles autores corriqueiros que estão aí nas nossas referências para a filosofia do direito mas que de certa forma alguns a gente vê ao longo da faculdade gostariam de fazer alguma pergunta para o professor esclarecer alguma dúvida que ficou com relação a essas atividades o professor fez ali uma uma propaganda né do teu poderia projetar ah tu não consegue projetar né acho que não tem alguma configuração de segurança aqui que deu mas do canal do youtube né tem mais correções de prova da OAB e essa questão do ativismo judicial a gente trabalhou bastante ano passado desculpa semana passada e inclusive a gente fez algumas lives com alguns outros professores aí bem interessante né concordando ou discordando que a gente coloca lá nas lives serve para ter um parâmetro para debater né agora certamente tipo assim eu acho que esse grupo de pesquisa que eu participei e os professores que lá falaram eles hoje em dia são tipo assim estão reagindo a um movimento que ganhou um vulto assim muito grande né no Brasil que na verdade a posição do judiciário hoje em dia é decidir sobre tudo né sobre as questões políticas sobre direitos sociais sobre crime sobre né não só direitos sociais mas deixa eu me lembrar as questões por exemplo do aborto essa pauta que muitas vezes fica emperrada no congresso porque diz respeito a bancada religiosa ou evangélica então eles o judiciário hoje em dia isso a gente mapeou por épocas né tem o controle difuso de constitucionalidade então quando era uma questão de direitos sociais direita à saúde e vagas em creche ou em presídio era uma questão dos juízes exercendo controle difuso de constitucionalidade agora esse caso que a colega falou né distribuição essa questão do aborto do aborto dos anencefalos ou da maconha ou mesmo da homofobia e outras questões que agora não me lembro esse é o controle concentrado de constitucionalidade é feito pelo STF especificamente não são juízes de primeira instância de segunda instância mas o STF que decide essas questões né então tô pela senhora professora não me chama de senhora Leandro então tá bem eu acho que a gente agradece né o professor Leandro aí já temos uma hora de atividades e a gente combinou uma hora né Leandro então fico muito feliz com a tua participação acho que os alunos também vamos agradecer eu agradeço muito vocês do que é isso Obrigado.